Eu fui devagarinho com medo de falhar Não fosse-se o caminho certo para te encontrar Fui descobrindo devagar cada sorriso teu Fui aprendendo a procurar por entre sonhos meus Eu fui assim chegando sem entender porquê Já foram tantas vezes tantas assim como esta vez Mas é mais fundo o teu olhar mais do que eu sei dizer É um abrigo para voltar ou um mar para me perder Lá fora o vento nem sempre saiba a liberdade Fez hora extra, mãe? Não, pai. É que hoje eu tinha prova na escola e eu queria dar uma revisada na matéria Aí não deu tempo de eu me trocar. Por quê? Nada, não. Só que tua mãe diz que você é um garoto muito inteligente, estudioso Eu acho que eu quero ser alguém na vida, pai É, para não ser que nem o teu pai, né? Eu não disse isso Mas eu estou dizendo, Michael Não é só porque eu estou no desvio que eu vou querer que tu siga meus passos, não Escuta bem, moleque Te mantém longe das quebradas Porque uma vez que se enfia o pé na lama não se sai mais Mas o senhor já está saindo, pai Ué, já cumpriu sua pena Está trabalhando com o Shaolin Mas para ficar limpo mesmo só falta parar de bater na minha mãe Aquela vagabunda merece Não fala isso dela Ô, Michael Tu está pensando que tua mãe é uma santa, é? E se eu te disser que tua mãe não vale nada? Eu digo que é mentira, pai É mentira Porque se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim e da minha irmã Mas se eu te contar umas paradas aí Num instantinho tu vai parar de defender ela É, vai lá Fala na minha cara, vai O que que tu sabe? Melhor tu nem saber Mas então, hein? Se gostou da nossa primeira noite? Gostei, né? Pena que acabou daquele jeito É, né? Minha nega, estou louca por você Eu também Eu te quero muito Olha Assim eu vou transar com você aqui mesmo É E se não vai aparecer, João? É, João Você acha que ele seria mesmo capaz de ir? Ai, João, não sei, né? Mas pelo sim, pelo não Amanhã é outro dia, né? Hoje é melhor a gente encerrar por aqui Melhor, né? Senão vai acabar sobrando pra mim É Vamos chegar Chega, tchau Pai Pai, desculpa, pai Eu sei que eu cheguei tarde, aberto Essa pessoa Estou mais Estou mais Sebastião Sebastião Vai dormir a noite inteira aí, Sebastião Não, não, eu Vou ficar até que Regina chegue E que oração? Tá vendo como você está ficando caduquinho? Regina já chegou faz tempo Já está até dormindo, Sebastião Vamos pra casa, vai É, que coisa Vai, pronto Eu nem vi Pois é, estava dormindo Vai, vamos pra casa Ah 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 Vamos, vamos É Como é, como é que foi que eu não... Estava dormindo, Sebastião Por isso Está todo mundo dormindo já Ah 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 Tchau.